Esse cachorro, por que não tem o sabor de gás? Ficou, não! Eu quero ir para os gás. Após tanta espera e trabalho duro do Seiko e companhia, eles finalmente conseguem achar petróleo com a ajuda de um javari, galera. Foi muito engraçado. E com a ajuda desse petróleo, eles vão conseguir finalmente fazer o barco a motor e viajar para o outro lado do mundo. Sim, vocês ainda escutaram errado. O Seiko fez um barco. Eu não tenho medo. Eu estou falando da água. Eu estou falando dessa forma. Sim, você já está. Eu estou falando? Claro. O que você já está? Eita. Se tiveram desco-cho, você já está? E esse é o dia que é o próximo. O que você vai ficar com a língua? O que você vai ficar com o tempo? E isso é 2 anos. Eu sou, não meus irmãos. Bom galera, espero que tenham gostado Se gostaram, deixem um like na amizade pro YouTube divulgar o meu canal E se inscrevam para não perder nenhum conteúdo Valeu galera, até a próxima